Fala pescador e pescadora, novidade da Dice, em essa eu faço questão, eu estou muito feliz de trazer para vocês a varinha top de linha da Dice e essa pessoal, eu participei de todo o processo de execução e balanceamento dessa vara, principalmente a varinha 10 libras, 12 libras para pincho e também a 12 libras para a gente piscar com o gig head. Estou falando da Shotokan, sim, varinha Shotokan da Dice, ficou espetacular, top de linha da Dice com muito carinho, trago para vocês. Vamos aqui na bancada, vou mostrar para vocês essa pintura de vara e ficou espetacular, o equilíbrio maravilhoso, o acabamento espetacular, sensacional o acabamento, dá uma olhadinha aqui para vocês verem, vamos lá. Pessoal, essa aqui é a Shotokan, eu trouxe alguns exemplares para você, essas três aqui, 5.8 pés e essas três aqui, 6.3 pés. Essas três especificamente para você trabalhar com picho, essas três especificamente para você trabalhar os gig heads, os gigzinhos, os micro jigs. Essa aqui, por exemplo, vamos começar por essa aqui, essa aqui é uma 10 libras, pessoal, mas é uma ultra light, tá? Olha o acabamento dessa vara. Você tem aqui, ó, EVA mesclado com cortiça e aqui tem um plástico que vai estar brilhando um pouco para vocês. Essa vara ficou linda, pessoal. Olha aqui o detalhe do trançado, ó, do blank. Dá uma olhada. Olha, ó, né? Acabamento black piano, o suporte aqui para você prender a carretilha, no molinete é igual, é super confortável para você tirar e colocar, não é aquele negócio, pega toalha para colocar, ficou espetacular. Olha só o acabamento dessa vara, olha que acabamento. Sensacional, sensacional. Passadores fuji. Essa vara ficou muito bacana, pessoal, mas muito bacana mesmo. Olha, olha isso. Olha isso. Olha isso. E não é só o acabamento que ficou bom. A vara ficou sensacional. Olha a ação. Olha a ação dessa varinha para você pinchar isquinhas levas, pessoal. Espetacular. Essa varinha, por exemplo, a 10 libras é para você arremessar isquinhas aí de 2 a 7 gramas, aproximadamente. Ficou sensacional. Ela tem aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Olha só, pessoal. 5.8 pés, 1,73m, tá? Ação, coloca aqui, ó, ação moderada. Mas é como eu digo para vocês, cada fabricante coloca aí a ação, mas a ação dessa vara é própria para pincho mesmo, tá? É a ação rápida com leve ponteira moderada, perfeito? Olha aqui, ó. Lurirela. Tá aqui, ó. De 2 a 7 gramas. 5 a 10 libras. Bem bacana. Ela é uma ultralight que você consegue usar isquinhas bem leve e isquinhas aí bem leve médias, digamos assim, também, tá? Muito bacana. O acabamento é top. Olha só, blanque de 36 tons, tá, pessoal? Blanque de 36 tons. É um blanque bem elite mesmo, bem bacana. Super resistente. Dá para você brincar bacana. Os passadores são Fuji, tá? Vara ficou, assim, ó, com curta, pessoal. Ficou top demais. E aqui eu estou com uma opção para vocês aqui, ó. Não vou abrir todas, não há necessidade. Isso aqui é uma 12 libras, tá? O acabamento é igual, a vara é a mesma coisa. É tudo igualzinho, tá? A diferença é que essa aqui é uma varinha. Essa aqui é uma varinha 12 libras, tá? Vou mostrar aqui para vocês na descrição, ó. Aqui, ó. 6.3 pés. 6.3 pés. Aqui, ó. 6.3 pés. 1,91m. A ação dela é rápida, rápida, tá? Aqui eu coloco a ação moderada, mas a ação rápida, a ação própria para você bater os gig heads, tá? Eu peço até sempre para o pessoal olhar essa ação, desconsiderar. Pegar a vara na mão para você olhar a ação da vara, né? Cada fabricante coloca uma coisa e isso ficou meio complicado, porque eles colocam e nem é. Ó, vou mostrar para vocês. A ação dessa vara é rápida, é rápida. Praticamente extra rápida, tá vendo? Ó, ó. Você bate aqui, ó. É a vara dura, ó. Tá? A vara dura, mas com ponteirinha bem levezinha, moderada, para ter aquela sensibilidade bacana. Então, vou voltar aqui, ó. Tá? Lure. Aqui, ó. De 3.5 a 10 gramas. 6 a 12 libras. E o acabamento dela é o mesmo, tá? Mesmo, mesmo, mesmo. Tem a mescla aqui de EVA com cortiça, inclusive aqui, ó. Misturo EVA com a cortiça. Ela é uma vara extremamente confortável, tá? Você pega, tem um posicionamento na mão muito, muito, muito agradável. Muito agradável mesmo. Como eu disse para você, a parte de fixar aqui a carretilha, ou, no caso, o molinete, ele é bem bacana. É fácil de tirar, fácil de colocar, desliza bem. Espassadores Fuse, Shotokan, Shotokan da Dyson, pessoal. Top de linha da Dyson. Agora nós temos aqui no Espaço Pesca. E como eu disse para vocês, essa varinha aqui, eu fiz questão de trazer. Faz tempo que eu quero trazer. Eu estou muito feliz de trazer, porque essa vara aqui, eu participei de todo o desenvolvimento dessa vara. O equilíbrio dela e tudo mais. Mas ficou sensacional para você bater os jig heads aí, e para você aí brincar aí com as isquinhas no plug. Ela ficou assim, espetacular. Essa eu posso garantir que ficou espetacular. E é muito, muito, muito leve. Paginação moderníssima, pessoal. Moderníssima. Uma vara muito moderna. Ficou muito leve. É muito bacana. O link dessa vara eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vou deixar também afixado no primeiro dos comentários. É só você clicar, você vai direto na loja Espaço Pesca. Você pode ver todos os modelos, todos os tamanhos. Pode também adquirir, se você quiser adquirir. Valeu? Espero que vocês tenham gostado aí da vara. Deixa aquele like para a gente no vídeo aí, se você gostou. E se inscreve no canal, né, pessoal? Se você não é inscrito, muita gente viu o vídeo aqui, não se inscreve. Se inscreve no canal para dar aquela força para a gente. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho